Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Pessoal, na aula passada, nós aprendemos sobre as mudanças relacionadas ao renascimento comercial e urbano, como o surgimento de feiras e das novas cidades. Também começamos a ver sobre os novos grupos sociais na Europa Medieval, assunto que continuaremos na aula de hoje. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2, na página 180. Prontos? Bom, nem tudo era liberado nas cidades medievais, pessoal. Os artesãos de cada atividade se organizavam nas chamadas corporações de ofício. Na imagem ao lado aqui, temos um retrato do que era uma corporação de ofício dos sapateiros. O que é uma corporação de ofício, então? Vamos ver. Os artesãos de cada atividade, então, se organizavam em associações. Essas associações controlavam a produção, então existia um controle na produção, a quantidade e as características dos produtos eram delimitados pela corporação, ok? Combinavam os preços para não ter nenhum muito barato ou muito caro, era sempre controlado o preço. Em especial, também impediam que novos artesãos se estabelecessem sem autorização dos que pertenciam à corporação, né? Então, se uma pessoa quisesse começar a produzir determinado produto, ele teria que procurar a corporação. Ele não tinha essa liberdade, ok? Havia uma estrutura hierárquica nas corporações. O que é hierárquica? Uma hierarquia, né? De poder, uma forma de organizar essa corporação. Os donos eram os mestres de ofício, ok? Seus empregados mais experientes eram chamados oficiais. Então, quem que eram os oficiais? Eram aqueles mais experientes nessa corporação de ofício, ok? Os oficiais. Havia também os jornaleiros. Você pensa, poxa, o que é jornaleiro, né? Quer entrega jornal? Não, pessoal. Tem a ver com jornada, ok? Então, jornaleiro nas corporações de ofício eram os que trabalhavam eventualmente por jornada, né? Então, não era todo dia que trabalhavam. Eram contratados para trabalhar em determinado período. E, por último, tinham os aprendizes. Quem que eram aprendizes? Eram jovens que ingressavam por volta dos 12 anos de idade para aprender a atividade em troca de casa e comida, né? Muitos começavam assim e iam passando, né? Para oficiais. Depois se tornavam mestres de ofício, ok? Página 180. Vocês têm o título lá, né? Clero e nobreza na Europa em Transformação. Então, nós estávamos vendo sobre os trabalhadores, né? Sobre os burgueses. Já aprendemos na aula passada. E o clero e a nobreza? Como que ficaram diante de tantas mudanças, né? Embora, pessoal, houvesse uma interação entre clero e nobreza com os burgueses, comprando bens e serviços, né? O clero e a nobreza não aprovavam essas mudanças trazidas pela intensificação do comércio e pelo crescimento das cidades. Não existia uma aprovação total, então. A nobreza estava ressentida, né? Estava chateada com a fuga dos servos, né? Que estavam saindo dos feudos para viver nas cidades, buscar oportunidades. E já não tinha mais como combater isso. E também chateados com a exigência feita pelos que ficavam no feudo. Os que ficavam, né? Tinham exigências que incluíam, por exemplo, o pagamento em moedas pelos trabalhos que eram realizados no feudo. Então, a relação de trabalho no feudo tinha mudado muito nesse período. O clero, né? Temos aqui uma imagem que retrata o clero medieval. Não gostava do movimento de pessoas e ideias que tomava conta da Europa. Novas ideias. Então, podiam começar a questionar a igreja, né? Eles temiam a perda da influência e parte da riqueza. Então, a gente sabe que a maior riqueza estava com o clero. O clero, pessoal, passou a impor restrições, restrições morais ao trabalho do comerciante. Começou a condenar o lucro excessivo e também condenando o empréstimo de dinheiro a juros. Que eles davam o nome de usura, ok? Então, assim, a igreja não concordava e condenava, né? Considerava, então, como se fosse um pecado ter lucro, pecado em prestar dinheiro para ter lucro, ok? A igreja, então, não era favorável a essas transformações. Pessoal, à medida que a atividade comercial se firmava e crescia em várias regiões da Europa, o clero passou, né? Teve que ser mais tolerante com as atividades comerciais. Por vezes, até passou a se aliar aos banqueiros e comerciantes mais ricos. As condenações da igreja afastaram muitos cristãos das atividades comerciais. Então, o pessoal, com medo de ir para o inferno, deixou de praticar o comércio, porque era condenado pela igreja. Algumas regiões, isso abriu espaço para os que não eram cristãos nessas atividades. Judeus, por exemplo, que passaram a atuar mais fortemente na área do comércio, ok? A dedicação a atividades comerciais e a prática de uma religião diferente do cristianismo fizeram com que os judeus fossem fortemente discriminados na Europa medieval e também em épocas posteriores, como vocês vão aprender depois. Então, existia uma perseguição há muito tempo já com os judeus. E nesse momento da história não foi diferente. Mas não existia, não existia só a Europa. O mundo era muito maior que a Europa, não é, gente? Por volta do século X, quando a Europa feudal começava a dar passos em direção à retomada comercial urbana, a China era uma grande potência, ok? Então, abram na página 181. Enquanto isso, China, um império sem igual. Nessa época, pessoal, na maioria das aldeias chinesas, havia escola primária e um em cada 20 estudantes chegava ao ensino superior. A gente está falando do século XIII, por exemplo. Chá, porcelanas, seda, encantavam quem tomava contato com os produtos chineses. O pessoal admirava muito. A medicina chinesa utilizava conhecimentos acumulados ao longo de séculos. Poetas e pintores criavam uma arte muito, mas muito mais sofisticada do que a que estava sendo desenvolvida no Ocidente. As oficinas chinesas produziam objetos admiráveis, como livros impressos, bússolas, bombas de fogo, fogos de artifício. Então, no século XIII, a China estava no imaginário europeu como um lugar de maravilhas. O navegador veneziano Marco Polo, que passou décadas no Oriente, foi um dos responsáveis por registrar em seus relatos e publicar mais tarde o que ele passou a admirar muito na China. Então, os europeus conheceram bastante sobre a China a partir de relatos de Marco Polo. Os europeus copiaram muitas das técnicas chinesas e aprenderam a fabricar esses objetos, graças a mercadores árabes que traziam muitos produtos e ideias da China até o Ocidente. Olha essa imagem ao lado, pessoal. É uma cena de Marco Polo na China no século XIII, sendo carregado por elefantes em um encontro com o Imperador. A gente está vendo bastante sobre a história da Europa, mas temos que lembrar que, em todos os outros cantos, os homens estavam se desenvolvendo em sociedades às vezes mais e às vezes menos complexas. Pessoal, para recapitular um pouco do que aprendemos nas últimas aulas, vamos fazer essa atividade juntos. Página 181, atividade 2. Leia este documento do século XIII. Eu, Raul Cavaleiro, faço saber àqueles que esta carta virem, que recebi por empréstimo, a quantia de 3.050 libras turnesas da mão de mercadores de Siena, quantia que lhes pagarei na próxima feira de Lendite. Em testemunho e garantias do que se leia esta carta com o meu selo, feito no ano de 1249, no mês de maio. Turnesa, referente à cidade de Tours, na França, Lendite, região próxima a Paris, na França. A. Com base na leitura do documento, o que é possível saber sobre os nobres dessa época? Ora, pessoal, podemos saber que emprestavam dinheiro dos mercadores. Pelo trecho, eu, Raul Cavaleiro, ele está fazendo um empréstimo, ok? Recebendo um empréstimo dos mercadores. B. Que tipo de atividade comercial o documento registra? Ele registra o empréstimo de dinheiro, documentado por uma carta de garantia. Uma garantia que esse que emprestou iria receber, ok? Por que a carta esclarece que se trata de libras turnesas? Bom, pessoal, isso nós vimos também nas aulas anteriores. Porque cada região da Europa tinha sua própria moeda. E cada um podia ter um valor diferente da outra. Então, de acordo com o feudo, existia diferentes valores e diferentes moedas. Por isso que tinha os cambistas. Depois, essas atividades foram se desenvolvendo mais, ok? Outra atividade interessante para retomar o conteúdo é a Em Casa, da página 183, atividade 2. Considerando que você estudou até aqui, explique o título deste módulo. O título do módulo é Baixa Idade Média, Uma Europa Diferente. Bom, pessoal, podemos apontar que, a partir do século X, aconteceram várias transformações comerciais e urbanas que deixaram a Europa com atividades e espaços muito diferentes dos da Alta Idade Média, quando o feudalismo ainda era a forma de organização econômica e social que alcançava a maioria da população europeia. Lembrando, o feudalismo não aconteceu da mesma forma e não aconteceu em todo o espaço europeu. Mas era, em grande parte da Europa, que existia essa forma de organização. Então, é um período que nós vimos que a Europa passou por diversas transformações sociais, econômicas e políticas. Chegamos ao fim de mais uma aula e chegamos ao fim deste módulo, ok? Pessoal, na aula de hoje nós aprendemos sobre a organização dos grupos sociais após as mudanças relacionadas ao renascimento comercial e urbano. Também aprendemos que, enquanto a Europa estava nesse processo, a China já era uma potência que despertava curiosidade e admiração dos europeus. Na próxima aula, iniciaremos um novo módulo. Falaremos sobre as crises do século XIV, que vão levar ainda mais às mudanças e transformações na Europa. Então, fica para a próxima aula esse assunto, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Ao lado está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Vale lembrar, façam as atividades propostas semanalmente, ok? Vai ser muito importante para o retorno das aulas presenciais. Um abraço a todos e até a semana que vem.